Pela primeira vez, a estância de esqui da Serra da Estrela vai abrir as pistas em maio. A queda de neve nos últimos dias permitiu que exista uma camada com um metro de altura de neve, fazendo com que seja possível esquiar ou então praticar também snowboard. Para domingo, a única estância de esqui do país promete também muita animação, com uma descida nas pistas em calção de banho para os homens ou biquini para as mulheres. A organização adianta que as previsões apontam para um dia com muito sol e temperaturas de primavera. Desta forma vão dar prémios para os riders que apresentarem melhor equipamento de esqui de verão. Legenda Adriana Zanotto